rapaz que entende doido na rua essas horas é brincadeira hein o vamos ajudar a polícia O cara já sumiu Ah, tá pra cá, pra esquerda O cara tá tentando dar fogo da polícia Quem é? Quem é eu? Zé? O cara sumiu, rapaz Pegou, pegou Vou ajudar a polícia, rapaz Estão aqui atirando, rapaz Estão aqui atirando ali, ó Os caras atirando a polícia lá, ó O cara que tava comigo saiu Paz, que loucura, hein? Doideira, deixa eu sair daqui Que não tem nada a ver Morrer à toa ainda, e pronto Parece que eu tava com nada Paz, que doideira, hein? Correria logo no começo do vídeo, rapaz Voltado pra cá, hein? Tem como dar uma carona só até ali no meu carro ali, velho Alguém pegou meu carro aqui da praça Entra aí, entra aí Não, onde que tá seu carro? Abri, abri Tá bem aqui, deixa eu marcar aqui Mostrando bem o meu novo aqui nessa polícia TGPS, é? É que marca, né? Quando tá muito perto, marca Ah, pode pá Tá bem aí, deixa eu ver Olha ele aí, ó Ah, isso, mano, é nóis Se os caras ainda rolam, velho Porra Valeu, pai Que ícone que fica na... Fica aqui, ícone? Fica um pontinho vermelho do carro Olha, tem um mapa aí Que vai mostrar um pontinho vermelho Não sei se que você tá em um, hein Isso aí, ó Só o lixo pôr o carro Viu aí? Podem crer Valeu, pai Fobaram a minha moto, mas ainda até agora Eu não achei ela Os doidinhos de moto Ixi O cara tá comendo a solta aqui Polícia vai atrás do cara Que confusão, rapaz Cara de carrinho de golfe, mano É doido Rapaz, eu tô procurando uma moto minha Que eu perdi mais cedo, gente Quer dizer, eu acho que o hacker Que roubou a minha moto Que do nada o cara apareceu em cima da moto Pra mim, isso aí é hack Opa, o que é? Fala, Zé Tá na onde? Tô aqui no QG, na base Qualquer porra, não? Cê tá? Tá, tô dando uma rolê muito louca aqui, só Não, cê tá Tá, vamos trobar na praça, vamos fazer um rolêzinho Mas manda a localização, hein Lá na praça, lá na praça Pode crer Tamo junto, esperança lá Aí, tem um parceiro pra dar um rolê com nós, vai Nossa Você tá bêbado, cara? Pela boca Tá bêbado, esse cara aí tá bêbado, mano Esse cara aí tá bêbado Tá bêbado esse cara aí Ah, caraca, nem vi, mano Que isso? Cê é doido O cara veio desgovernado lá de cima, mano Batendo no meu carro Poxa, aí é oficina, né? Olha, na porta Ele não é oficina Rapaz, o cara tava bêbado, rapaz Que isso? Bateu no meu carro Palhasado no trem desse, hein? Sacanagem Tanta gente Irresponsável nessa cidade Cadê o Cadê o Cadê o Tô na praça aqui, numa Porsche prata Demorou, não chegando aí Tô virando a esquina aí Pronto, coisa boa Cadê o seu carro igual? Não, não é igual não Um é vermelho, outro é rosa Eu quero que vai o Fumilar Ih, foi mal aí, cara Vambora lá no Eu sei que tava na Fumilar Valeu, puta E aí? Como é que é essa, periqueta? Vou guardar aqui o Carro, eu toquei de carro Guarda aí, guarda aí Vamos dar um rolê Dar um rolê com o parceiro Não é não Ah, guardei tua moto Tem que pegar de novo Guardei tua moto Eu quero meu golfezinho Tá lá parado Vambora, rapaz Não, 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 Zé Vou tacar o primeiro que você Ó, calma aí Para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, para aí Para na frente Aqui é só a minhas Aqui vende Coisa Ah, aqui que vende Vamos lá na minha base lá Ah, vamos lá então, cara Já que você insiste Não tem ninguém, não Só pegar, só pegar uma Que eu tô desarmado aqui, tá ligado? Eu vim sem arma Tô ligado Vamos arrumar o quê? Não vai fazer isso aí? Vamos descer, quebrar e vazar Ah, é um trem que eu nunca fiz Dá fogo da polícia Você sabe? Ah, então vamos dar fogo da polícia Vai dar fogo da polícia comigo hoje Nunca dei fogo da polícia Vai dar fogo da polícia comigo hoje Vou pegar aqui, espera aí Vai lá, vai lá Se alguém falar, você fala que tá comigo e jota Não, eu taco o bala do trem na cabeça dele Pra ficar tranquilo Aqui eu não vim zoar ainda que não Nessa favela ainda eu não vim zoar não Ó, tem um cara ali Salve, meu parceiro Meu parceiro Coisa boa Ainda não, mano Tô querendo E é o quê? Pô, quero Pô, crescer um pouco na city aí, pai Coisa boa Mas aqui não tem trabalho não, mano Tá tendo não? Tá tendo não Você não tem cem mil pra me emprestar aí não, pai? Você tá achando que eu tô liso, cara? Você tá achando que eu tô liso? Você fala Tá achando que eu tô liso? Não Só tô pedindo cem mil emprestado Cem mil emprestado Se você tá achando que eu tô liso, você fala Cara, me fala seu Pix aí, cara Me fala seu Pix Onde que eu vejo Pix aqui? Eu tô em Cidade Nova, mano Não sei onde eu vejo Pix Me fala sua transferência Mas de onde que eu vejo aqui? Me fala sua transferência, cara Você tá achando que eu tô liso? Mas de onde que eu vejo aqui a transferência? Mano, você tá achando que eu tô liso, você fala Peraí, então Onde que eu vejo aqui, pai? Cara, você tá achando que eu tô liso? Seu, 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 seu ID aí, irmão Como é que fala? Onde que eu vejo aqui? Você tá achando que eu tô liso, você fala, cara Onde que eu vejo aqui? Tá achando que você tá pobre aí, Zé? Como é que é a vida? Tá achando que eu tô liso? Fala de onde que eu vejo aí, fala pra ele aí Mentaliza aí o F4 aí É... Eu vejo o ID O cara tá achando que você é pobre, Zé? É 32 Não acredito Não, peraí, calma aí Tá embaixo do seu nome aí, pai Você tá achando que eu tô liso, você fala Telefone, habilitação, porte de arma, VIP Não, tem... Embaixo do nome É... Não, manda o negócio Manda o negócio pra eles aí Tá achando que você tá pobre, esse cara aí? Cara, ele falou que você é pobre Esse cara é o cara mais rico da cidade, meu amigo Transferência Qual que é a transferência mesmo? 33, qual que é? 58 4 4 Eu vou mandar uma pra você aí também, irmão Pera aí Danizão Exato Isso é pra você não achar, mas que eu tô liso, tá, cara? Valeu, pai Por amor de Deus E você sai de perto de mim Você não aparece, mas na minha frente que essa bicicleta tá velha não, tá? Pelo amor de Deus É 33 É... 58 4 Tem garagem aí, mano? Não, só lá em cima lá Me leva lá pra ele pegar o carro pra ele Não, aí Só aceitar aí Mas aí em cima mandou confirmação de cobrança, 10 mil Não, pai Que cobrou, cara? Tá lá, você enviou uma cobrança de 10 mil Motivo, vai ajudar os cobrados Tá esperto, tá esperto, tá esperto Ô, cara, você tá achando que o Netalismo? Você fala Você tá achando que o Netalismo? Me leva, me leva, me leva na garagem lá que eu vou pegar o carro pra ele Vamos ler, vamos ler Espera aí, cara Já é Tony Ramos Espera aí, Tony Ramos Que isso, cara? De bombom pra lua, não Ué? Ah, o cara roubou nós Ah, não Pelo amor de Deus Damos dinheiro pro cara E o cara roubou nós, cara Pô Ó Lascou-se Que dá você ser bonzinho É por isso que eu falo Nunca seja bonzinho Mas o cara achou que eu tava liso, né? Achou que eu tava liso, já era Tá achando que eu tô liso? Pior que eu tô ficando liso mesmo, cara Ó, o dinheiro tá acabando Vamos dar dinheiro pros outros Pô, o cara tá achando que eu tô liso O cara é vagabundo, Zé Aqui, Zé, ó Eu ia pegar pra você, ó Pra nós vamos, cara, aí, ó Cadê? Ah, gente, né? Você tem um bind de corda aí, né? Você tem um bind de corda aí, né? Devo ter, não sei Você tem que possuir a bind keyboard Aí você põe espaço É... Entre... Entregado aquela aspas Aí você põe carregar Aham, pra usar a corda Aham Aí você põe bind keyboard Você põe... Eu ponho... A minha é no 1 No 1 do non-pad, tá ligado? Entendi, pra carregar mais fácil Eu só aperto 1 de a carrega Aham Aí, caraca Pera aí, deixa eu ver onde esse cara tá, cara Esse cara vai lá pro chachá Você quer ver? Abandone esse cara aí Aqui, 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 aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, não, cara Ixi Ah, não, cara Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, que eu os capoto ele Bate, bate, bate Vai, vai, vai Fica aí, fica lá que eu os capoto ele Não tem como entrar mais não, vai lá Vai lá Não tem como entrar mais não Bate lá, bate lá, bate lá Boa E3, E3, E3 Perdemos o cara, Zé Não, tá bom Calma que vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, Zé Calma, olha lá O cara roubou nossa morra Vou dar tanta cabada Que esse taco de base não acabei desse cara, Zé Pilanta, cara safado Ô, vai ajudar o cara, velho O cara passou a perna de nós, cara É, esse daí O cara tá tirando nós como humilde Tirando nós como humilde, Zé Nada Ele já deve ter ido no chachá Já deve ter ido no chachá, cara Não, mas vai pegar lá na frente Tony Ramos, safado Se eu pegar, é pau no gato Caraca, tá tudo frutuando pra mim aqui Olha aí, o cara aí Tony Ramos, sem vergonha Você tá achando que eu tô liso? Você tá achando que eu tô liso? Você fala, rapaz Você tá achando que eu tô liso? Você tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? Você tá achando que eu tô liso, rapaz Você tá achando que eu devolve o meu dinheiro aqui, maluco Você devolve a minha grana aqui, rapaz Você tá achando que eu tô liso? Você fala Você tá achando que eu tô liso? 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 Tá achando que eu tô liso, maluco? Cê tá achando que eu tô liso, cê fala, rapaz. Desalgema ele. Cê tá achando que eu tô liso, cê fala, rapaz. Puta. Pilantra, safado. Desalgema, 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 desalgema. É. Desalgema que eles... Cê tá achando que eu tô liso, cê fala, rapaz. É que eu mato ele aí, eu dou... Que cara vagabundo, seu vagabundo, safado. Como te ajudar, cê foi lá roubar a nóis, né, tá? O cara roubou a motinha, mano. Motinha. Nós deu 100 mil pro cara, o cara passou a pé de nós, roubou a motinha ainda. Relaxa, velho, eu vou te matar não, Nauros. Vai lá, vai lá. Já bem, cara. Vai lá, vai lá, relaxa, relaxa. Tá achando que eu tô liso, rapaz? Palhaçada, hein, cê. O que tá acontecendo aqui, cara? Não, nós deu 100 mil pro cara, tá ligado? Ué, o cara vazou. É um mais louco que o outro, rapaz. Olha o urus do cara aqui. Vou aguardar o carro lá, Rô. Vou aguardar na garagem ali, bom liso. Ih, rapaz, que doideira. Que maravilha, cara. O que é isso, cara? Como que você entra na frente do carro assim, mano? Vamos de Lamborghini, vamos de Lamborghini. Vamos de Lamborghini, vamos de Lamborghini. Falei pra você que não ia pegar o cara, Zé. Vambora, rapaz. Só volta ali no Chachá ali pra pedir desculpa pro cara. Ali que não pode fazer o que eu fiz, não, mano. Deu um murro ali. Volta ali, ele não matou o clube ali. Não, bora entrar lá dentro, hein. Cara, duvido. Cara, duvido. Cara, duvido. Não, 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 Zé, não, Zé. Deus do céu, os caras vão matar nós, Zé. Caraca, mano. Não faz isso não, Zé. Os caras gostam de mim aqui. Não faz isso não. Vai lá, vai lá, vai lá. Peraí. Vai lá, vai lá. Cê é louco? Aí, rapaziada, vou fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande. Cês deem seu like. Inscreve no canal que no próximo vídeo vai ter continuação. Que que aconteceu aqui? Parar de dar dinheiro pros outros que só tô me lascando. Fechou, rapaziada. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.